Eu acompanhei o enchimento dessa barragem do início, quando as águas começaram, quando as águas começaram a chegar aqui, eu acompanhei passo a passo o enchimento dessa barragem. Que até no dia 26 de junho de 2020 não tinha água, e hoje nós vemos aqui a fartura de água que está aqui em nosso sertão, essas águas não podem parar, e sem contar para vocês que já tem fartura no sertão do Ceará, veja aí na cidade de Icó, Ceará. Eu estou aqui na plantação de milho, nas margens do Rio Salgado, aqui em Itaguano, olha o carrego desse feijão aí, olha como é que está esse aqui, em cima de uma alta, estou aqui alto mesmo, viu? E nós vemos aí a tristeza que era para os agricultores daquela região, daquele município de Icó, como era a tristeza. E nós vemos também hoje a fartura que está, roça de arroz, roça de milho, roça de feijão, pessoal colhendo feijão, colhendo milho, através das águas da transposição. Nós estamos vivendo aqui na época da seca, nós vemos aqui, olha, o sertão nosso aqui seco, e as águas da transposição, trazendo a transformação do nosso sertão. Pelo PT, pessoal, a gente não está recolhendo isso aqui não, olha, o PT não quer ver ninguém produzindo, o PT só quer ver a pessoa na miséria, e eu estou aqui hoje para mostrar essa colheita de milho aqui, olha. Agora só que esse feijão, esse milho, está sendo molhado das águas da transposição do rio São Francisco, do rio Salgado, eu estou aqui no Cid Piauzinho, e essa plantação em cima de uma alta, que é uma alta mesmo, vocês vejam aí, vou mostrar para vocês que importância tem essas águas, não parar aqui no rio Salgado. Esse rapaz, esse rapaz chegou e plantou esse milho aqui, esse feijão, olha aí como é que tem isso aí, olha. O senhor plantou milho esse ano? Plantei, tem uma roça boa aí, pegando esse bachinho nosso aqui. Perto do canal ali? Perto do canal. Como foi, deu boa esse ano? Armaria de primeira, homem. Foi? Vem duas coisas boas, é Deus lá de cima e Bolsonaro aqui embaixo, né? Muita água no rio Salgado, veio da transposição do rio São Francisco, muita água, eu estou fazendo a terra aqui, olha, aqui vai ser plantado 40 quilos de milho, né? Esse milho é para milho verde. Depois que as águas chegou, que está no rio São Francisco, que está passando aqui no rio Salgado, as águas do rio São Francisco, muita gente plantando, é milho, é feijão, é tomate, é arroz. E nós temos o governo federal aí, de ponta a ponta. Está vendo aí, pessoal, como é a verdade aqui, olha. E é aqui para vocês verem, eu nem combinei, ele ia passando na moto dele, olha a moto dele ali, olha. Eu ia passando para a minha luta, ia passando para a luta. Agora, quando eu vejo a verdade, eu corro para onde está ela? Estou aqui na plantação de milho, as margens do rio Salgado. Aqui, Itaguano, o cedinho aqui, olha, está vendo o sol ali, olha. Bela plantação de milho, viu, pessoal? Essa plantação aqui é o milho 1051. Olha como é que está esse milho aí, olha. Olha aí, os bicos rodando aí. Aqui é tudo da água do São Francisco, que está caindo aqui no rio Salgado. Temos que agradecer muito a Deus. E depois o presidente Jair, Messias Bolsonaro, que veio e liberou as águas, né? Essas águas não podem parar. Porque tem muitos agricultores plantando arroz, que nem agora eu estou na roça de milho, né? Essa belíssima roça de milho aqui. No passado já, antes de Bolsonaro, eu votei. Votou no PT? Eu também era petista. Não, não, nós era mesmo. Agora nós somos é Bolsonaro, entendeu? O ano passado eu tinha um arroz faz peso. Não perdi porque consegui abrir buraco no rio Salgado com a máquina. Mas graças a Deus hoje eu multipliquei a plantação de arroz. E graças a Deus tem alvo suficiente aqui para nós. Hoje ninguém anda de pé mais. Não anda de pé. Dinheiro tem aí nos quatro bolsos, hein? Que o governo deu essa... O auxílio agora é de 600, rapaz. É dinheiro demais das contas. Não, não cabe dizer que está ruim, ruim de ter, meu povo. É verdade, viu? Não, vamos bater calma. Aqui está meio maravilhoso, gente. Missão Velha Ceará. Trazendo para você essas imagens aqui. A fartura que está aqui em nosso Ceará. Agradecer a Deus. Porque sem Deus nada nós podemos fazer. E ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que está dando continuidade nessa grande obra que é a da transposição e a transnordestina. Eu vou subir e mostrar para você dali de cima até onde já está, tá bom? Já está até aqui. É esse sentido Fortaleza. E para cá, sentido Salgueiro Pernambuco. Tá bom? Eu não sei dizer para você o nome dessa máquina aqui, ó. Mas eu vou deixar aí abaixo no rodapé do vídeo. Veja aí o nome dessa máquina. Bem interessante. Eu gostaria de vir aqui e ver ela trabalhando. Que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, dando continuidade nessa grande obra da transnordestina. Show de bola, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.